E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Maze, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos para uma playa hoje de zinho, só que, né, agora no servidor normal. E eu vou usar esse deck aqui, se vocês quiserem ver e dar uma pausinha no vídeo, vocês dão uma olhada aí. E aí, o que eu vou escolher? Cara, eu acho que eu vou de... 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 tronos, cara, tronos. Depois eu compro mãos hábeis. Eu sei que eu vou querer comprar mãos hábeis, mas não vou botar isso agora no início, não. E galera, vamos seguindo aqui, mano. Vamos seguindo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse zinho aqui. E aí, ó. Oi! Opa! Pode, que o Drogos tá aqui. Nossa, revida. Ah, veio, veio. Três, cara. Três contra um é muito injusto, mano. Ainda consegui revidar ali bastante. Essa parada de revidar é a parada, né, velho? É a parada. E galera, se vocês não viram o vídeo de ontem, às 20 horas, eu fiz um vídeozinho meio chato, né, com uns 20 minutos, mas não é de vídeo. E não foi... Foi mais pra... pra desabafar mesmo. Obrigado por todo mundo que eu tava... É... comentando lá, ajudando bastante e tal. Valeu mesmo, gente. E vamos seguir aqui o canal, cara. Não... O canal continua... Como sempre. Cara, não dá. Tem... Tem dois aqui, mano. Tem dois pra esse lado aqui. Não dá, não. E parece que tá os dois jogando junto, hein. No... No negócio. No Skype, alguma coisa assim. Discord. Vamos tentar por outro lado, porque esse lado ali estão... Tá os dois contra mim, então... Não tá dando, não. Vamos tentar aqui uma investida mais... Mais frontal. Ah, ele bugou, cara. A animação aqui, ó, do boneco. Bugou, vocês viram? Eu fiquei tentando atacar e ficou tipo um... Cara, bugou o negócio, velho. Pô, com a mãozabe agora. Calma aí. Deixa eu me acertar aqui com ele. Eu tô sentindo um... Um lagzinho aqui. Um lagzinho não. Um lagzão. Acho que o ping deve estar bem alto. Ah, fugiu, descarado. Calma, cadê? Cadê você? Aí. Já foi. O ping realmente tá alto, galera. O ping tá alto. Tá atrapalhando um pouco a partida. Aqui nessa, matou o Androx ali. Vamos aqui ajudar o time. Cara, pior coisa é jogar jogo online com ping alto, mano. É chato... É chato, bagarai. E parece que não é só eu que tô sofrendo isso, não, hein. Ah, filho da mãe. Fugiu na hora. É chato, cara. Nossa! Ô, louco. Ih, rapaz. O Androx ficou aqui. Calma. Espera a nossa vida aqui. Aí vamos pra cima, que a árvore lutou. É o sinal. Matamos, hein, do Androx. Mas ele matou... Nossa, foi bem desnecessária a saúde do Androx. Deixa eu falar, hein. Então, mãos hábeis já deu um levante bem interessante pra gente, né. Eu vou continuar investindo em mãos hábeis. Não vou comprar nada agora. Deixa eu ver... Deixa eu dar uma olhada aqui no time deles. O que eles compraram? Comprar o Cauterizar, né. Porque é o jogo do Cauterizar agora. E o nosso time nada de Cauterizar. Até porque... Ninguém tem... Eles não tem cura lá, né. Então tá de boa, hein. Bora lá, galera. Tô com o meuzinho aqui todo estiloso. Cabelinho loiro. Ah, não. Não vamos pular, não. Vamos pular, não, que... Os caras tão lá, tá sempre esperando, ó. Tô dizendo. Ó. Sky aqui. Vem. Ah, Sky... Nossa, mano. Sempre tem dois, cara. Os caras... Os caras tão jogando certinho. Os flancos. Eu vou tentar, então... Ir junto com o time, né. É o jeito. Vamos lá. Rapaz. A galera tá nervosa lá. Vem. Vem aqui, vem aqui. Cando. Sky... Ah, Sky... Sky... Sky fugiu. Ae, matamos. Cara, o... Tá chato esse... Tá chato esse lag, mano. Tá muito chato. Muito chato esse lag. Vem lá. Calma. Ah, não, cara. Matei, morri. Coloca mais mãos hábeis aqui. Vem lá. Vamos lá. Só aqui, curtindo o zinho. Eu fiz esse deck dele aqui, meio de rebater mesmo, focado no... Em rebater. Nossa, o André, que isso fugiu ali... Loucamente. Vamos procurar uma vítima aqui pra gente lutar. Vamos botar na... Na Sky, então. Não! Perdi a Sky, cara. Aí, eu tava... Tem eros que buga. Animação. Por aqui, arvorecinha. Ah, eu poderia ter rebatido a ult da... Vou nem falar esse negócio de rebater a ult de ninguém aqui. Deixar quieto. Fiquei paradinho ali. Não fui tentar rebater a Sky, não, porque... Eu não sabia de onde tava vindo. Oi. Show! Tranquilão, tranquilão essa partida. Diablo Savi. É o que? O Savitar? Beleza. Completamos aqui uma... Uma questzinha. Ganhamos 750 de ouro aí. E... Gostei, cara. Gostei. Eu ainda vou fazer mais alguns ajustes nesse deck. Eu acho que ele tá precisando, sim. Mas... Foi bem legal essa partida aqui. Foi fácil, né? Relativamente fácil. E, realmente, mãos hábeis, cara. Combina muito com... Pelo menos... Com o meu estilo de jogo. Combina bastante com... Com o... O Zin. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Isso vai ajudar bastante, certo, galera? Não esquece mesmo e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Paladins e também de outros games. Beleza, galera? A gente se vê em breve. Valeu, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.